Confira agora nossas dicas de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, artes sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221 6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro Minha Primeira Bíblia, com a turma da Mônica, da editora Ave Maria. A Bíblia é uma grande carta de amor de Deus para nós. Nela encontramos toda a história do povo de Deus. É o livro mais lido e traduzido no mundo. Para conhecê-la melhor, a turma da Mônica resolveu encenar algumas de suas histórias mais conhecidas. As histórias escolhidas resumem em ordem cronológica o plano de amor e salvação que Deus tem para nós. A turma representou a história da criação de Moisés, de Sansão e Golias, e também a vida de Jesus e de seus seguidores. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite, garanta o seu livro e faça uma boa leitura.